Alô, alô, minhas joias! Ó, se você ainda não é inscrito, clique aqui e se inscreva agora! Ah, e se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! Beleza! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte! E se você já é inscrito, curte! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! E se você já é inscrito, curte, comenta e compartilha com seus amigos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.